e fala aí galera do canal doce realidade sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal bom eu vou trazer para vocês hoje é um produto que já existiu no passado e agora a Nestlé de novo neste momento a Nestlé tem aparecido muito aqui no canal doce realidade então Nestlé se quiser que eu patrocinar o vídeo aceito o patrocínio meus queridos bom a Nestlé tinha anos atrás biscoitos da São Luís o São Luís eu acompanhei na minha infância um pouco até os anos 2000 tinha uns 5 a 6 anos eu lembro um pouco deles depois mudaram para biscoitos Nestlé e a a Nestlé resolveu voltar com essa nova roupagem dos biscoitos São Luís então esse aqui é o biscoito São Luís água e sal e eu vou estar mostrando para vocês o biscoito São Luís também de maisena sim voltou São Luís né desde 1967 ele já é biscoito São Luís tradição antiga da Nestlé então a São Luís foi comprada pela Nestlé lá no passado lá por meados de 2002 não existia mais biscoito São Luís e agora voltou ano passado aí recentemente há uns dois anos voltou São Luís você encontra em vários lugares não todos os mercados mas tem os recheados tem os wapers maçã e canela coco maizena cram cracker que é a agressão tá e esse aqui é o que eu vou mostrar hoje que é o maizena e o agressão ambos em pacotes de 200 gramas porém se você está chegando agora você é novo aqui no canal você não conhece meu canal me chama Natan sou dona aqui desse canal doce realidade se você quer se inscrever se inscreva aqui ó no canal ative o sininho e seja bem-vindo ao canal doce realidade aqui você vai receber notificações do quadro prova prova você vai ter receitas tem lives e bastante coisas especiais para você que gosta aí do mundo universo da confetaria universo também de novidades do mercado como esse vídeo de hoje e também você também receberá muitas resenhas de produtos também que eu faço aqui no canal então você é novo se inscreva aqui no doce na verdade eu vou provar esse negócio com vocês e vamos saber se são bons né e só só do fato de ter 200 gramas já é ótimo são biscoitos muito bons pelo fato de terem 200 gramas água e sal são luís de estrelé e o são luís de estrelé maizena vamos provar eles e vamos saber se eles são bons sejam bem-vindos ao doce realidade bom esse aqui é o biscoito são luís de água e sal vamos saber se ele é bom eu amo biscoito água e sal gente dá para fazer aqueles mini carapé sabe é muito legal preço dele está em média de uns dois e noventa três e quinze tamanho já tinha bastante biscoito né eu acho que não é o mais barato que mais ele é de estrelé todas as informações né a são luís é uma a são luís é uma linha longa grande aqui tem todos os dizeres né então é bem interessante e 200 gramas de biscoito pra caramba e ele é o formato água e sal redondo que interessante e tem o tostines que é da mesma linha a gente também ainda existe tostines tá mas o são luís acho que é que o sal mais antigo nostálgico ia gostar muito nessa linha vamos provar o água e sal ó gente acabei de abrir aquela tirinha clássica de biscoito que sempre existiu eles são assim olha que bonitos eu acho tão legal assim que você pode que ele já tem um formatinho você pode fazer o canapé põe um patê aqui põe o patê uma folhinha de salsinha e você pode estar comendo seu canapé seu biscoito são luís água e sal vamos ver se tem um bom ele gosta de bebê infância bom muito bom que legal né hum boca cheia bom super interessante magnífico e bacana gente ó muito bom aprovadíssimo o biscoito são luís agressão só agora vamos pro de mais é nada o biscoito são luís mais é só pacotes bonitos a gente a embalagem muito se ela é uma gúndola não é bonito essa embalagem olha esse do lado do biscoito são luís então se ela é uma gúndola você compra é isso que eu falo muito interessante depois eu vou se eu encontrar gente eu vou mostrar pra vocês os enxados também os outros tá que eu não tô encontrando gente você pode observar as vezes eu vou em mercados grandes e não encontro produtos né eu fiquei sabendo em vídeo e hoje eu resolvi fazer um vídeo pra vocês né vamos ver o água e sal quem é mais antigo vai lembrar mais que eu decidi biscoitos né então maizena vamos ver olha que bonitinho é um biscoito maizena tradicional como todo mundo já conhece muito bom muito bom maizena docinho crocante gostoso especial sei que você fazer torta falha de biscoito pavê é ótimo isso é bacana da listela esses produtos né gente que em casa é muito costume de biscoito que minha mãe coloca até no pote é preferido da minha mãe não falta então assim comprar não é prejuízo então depois já vou passar ele pro pote o seu Luiz como ela te chamava atenção também deixe tudo nos comentários que eu serei agradecido obrigado grande de vocês Deus abençoe muito esse quadro prova prova tá crescendo aqui ó então ajude o canal aí mande comentários se quiserem ajudar o canal mandar alguma coisa também entre em contato tanto aqui pelos comentários ou em alguma rede social que você possa estar me encontrando estou à disposição para recebê-los com muito carinho Deus abençoe seus queridos obrigado fiquem com Deus até o próximo vídeo e aí e aí e aí